Tá parecendo quem? Tá o quê? Tá parecendo quem? Amado Batista Ó, vai de novo, pô! Todo dia acabou a ver de mim aqui, mano! Caralho, Amado Batista é Didi! É... Como é que é o outro lá? É Didi! Como é que é o outro? Liminha! Liminha, porra! Amado Batista é Amado Batista! Eu queria ser só 1% do dinheiro que o Amado Batista tem! Só 1%! Imagina o tanto que o Schmidt Johnson cantou na praça aí! Nossa Senhora! Cara, a mulherada era louca por ele! Não, não! E outro! O cara é bilionário, mano! O pessoal não sabe! O Amado Batista é o maior vendedor de... Foi o maior vendedor de disco do país! Isso é da nossa época! Porra, mano! Bateu o Roberto Carlos! Bateu todo mundo! O cara é foda! Mas fala aí o que você vai falar! Não! Do Conte Lopes, pô! O Conte Lopes representou! Parabéns aí ao Conte Lopes aí! Todo mundo fala bem dele! E representou aí! É isso aí! Junto ao Tático do 28! Parabéns! O Coronel Nishikawa também, viu? Lembra do Jairinho! É, o Nishikawa também, né? Não se reelegeu, infelizmente, né? Mas ajudou a gente! O Nishikawa! Parabéns! Parabéns aí pela verba que mandou! Mas com certeza o capitão vai fazer bom uso dela lá! Pros policiais e pro povo lá! Porque senão vai pegar cheiro no ar, mano! No ar-condicionado! Abre aí! Abre a janela! Quero ver a hora que der meia-noite, hein? Meia-noite, cara! Meia-noite aí já... Apaga a luz, acende as velas... E vamos fazer um despacho com o Gegê do Mangue! Caralho, mano! Gegê do Mangue, mano! Mano, quando der meia-noite eu vou ficar feliz, hein, mano? Que eu achei que eu não ia conseguir, não, mano! Puta que pariu! Ó, o pessoal tava perguntando se nós vamos amarrar as camisas! Hoje não vai dar, pessoal, que hoje ele trouxe a faca! Tô fora! Tô fora! Ele trouxe a faca hoje aqui, nem amarrar a camisa... O cacete que eu vou amarrar! Nem fudendo! Seu arroz é foda, assistindo diretamente de Cuiabá, mano! Aê! Abraça aí pra rapaziada de Cuiabá! Faça um sorrasco e me convida que eu vou! Porra, mas essa aqui foi foda! Pessoal, boa noite pra vocês! Pode dormir! Beleza? Ah, dá licença, mano! Manda um abraço aí pra Paraíba de Catolé! Catolé do Rocha? Cidade perto do capitão! Catolé do Rocha era a terra famosa onde tinha os matadores de... Os cabos eram matadores assassinos lá, viu? Era lá perto que o senhor morava? É, perto lá, caralho! Lá, Cajazeira? Sim, mano! Qual a cidade do senhor lá? Cajazeira! Cajazeira, mano! Da Paraíba? Paraísta da Paraíba! O polícia que dirigia pra mim era de princesa, você conhece lá? Princesa, claro que eu sei! Murilo, Murilo era de princesa lá! Princesa na Paraíba! A gente chama ele de baiano, mas na verdade ele é paraibano, né? É, os caras me chamam de baiano também! É, né? Porque... Paulista tem problema mental, não sabe se é parado aqui pra cima do mundo! Paulista é assim, tudo que vem de lá pra cá é baiano! É, então, isso que eu tô falando! Tudo que vem de lá pra cá é baiano! E a gente chamava ele de baiano e ele ficava fodido! Porque ele falava, baiano, eu sou paraibano! E ele... Na rota os caras só me chamavam de baiano! Aí eu cansei de falar, mano... Aí eu parei! Pronto! Deixa eu chamar! Ah, já assumiu! Deixa essa porra aí, meu! Aí ficou baiano louco! Baiano louco, baiano louco! E ele contava umas histórias lá de um coronel que tinha lá em princesa, disse que o cara era fodido! Os coronel de lá tudo era fodido, né, mano? Os coronel de lá tudo era... Não, o povo lá é embaçado, né, meu? Os cabra lá é... Paraíba é foda! Fizeram escola de cabra macho ainda, né? Cabra macho! Você tá me zoando, né, filha da porra? Tá me zoando! Eu não sou a minha família mesmo! Eles acharam que eu não ia... Ô, eu quero mandar um abraço aqui pro... Olha os caras! Exu Silva Rosa! Exu Silva Rosa! Porra, mano, os caras é foda, mano! Ninguém perdoa nada aqui, mano! Não perdoa nada! Não perdoa nada, mano! Antigamente eu não ficava de olho aqui no bagulho, mas agora tá da hora, mano! Ó! Piancó, Paraíba! Conceição do Piancó! Olha, caralho! Os caras tão levantando um abraço! Os caras de lá tão vendo a live? Não, tão! É, caralho! Olha aí! Um abraço pro povo da... Manoel Marinho! Manoel Marinho! Marinho! Manda um abraço aí pra Ubatuba! Tá vendo nós também! Ubatuba! Puta Ubatuba! Mandar um abraço pro pessoal de Ubatuba aí! Meu, tem um cara que... Foi lá que o senhor tava naquela lancha lá? O Wagner! Quero mandar um abraço pro Wagner da lancha! Me convidou, fui lá! Tirei o maior lazer, meu! Nunca tinha andado de lancha! Mas aí ficaram falando depois, sabe o quê? É! Eu postei umas fotos! O velho da lancha! Bando de rapariguento, viu? Eu vi uma foto lá que o senhor tirou assim... Você viu? Mano! Fiquei gostosão, não fiquei? Não, não sei dessas porra não, caralho! Não, fica porra de gostosão! Porra nenhuma! Ai, caralho! Vai incorporar? Não vai incorporar não, hein, Silvio Rosa! Tô falando aqui! O senhor não incorporar, hein! Da hora, mano! Deixa eu ver o seu... O pessoal falou de uma ocorrência aqui, deixa eu ver... Teve ocorrência na Vila Matilde? Porra, mano! Que ocorrência? Ah, com criança! Eu tava lá... Eu tava te perguntando... Antes de ontem... Não, Vila Matilde? Não, Vila Formosa... Onde eu morava lá? Que ocorrência, caralho? Tô perguntando se teve ocorrência na Vila Matilde? Qual? Seu teve alguma lá? Ah, se eu tinha... Eu, eu! Ah, lá na Vila Matilde, o que que nós tivemos lá? Não, foi na Vila Formosa, não! Perguntaram aqui se já teve alguma ocorrência envolvendo criança? Que o senhor salvou? Que criança engasgada? Algum tipo de ocorrência? Já, pô, já teve! Um criança! Tem umas ocorrências tristes, mano! Tem uma que eu lembrei aqui agora, você falando... De um menininho, cara, que foi estuprado e morto pelo filha da puta do cara. E nós catamos o cara, sabe? A polícia catou o cara, aí apertou pra ele falar onde tava, ele não falou. Aí aquele murmúrio do povo ali na muvuca, induziram pra um córrego que tinha lá. Mano, a gente foi lá e o corpo do menino não tava lá, bicho? Caramba! Com as calças riadas, com a bunda pra cima. Pô, que pariu! Feio, mano! Fala pro CD, deu trabalho, hein, mano! A vontade era deixar o povo lixar aquele filho de rapariga, mas a gente não pode, né? E a vontade... Não, eu vou falar pra você, é foda, é um bagulho chato, com criança é foda. Cê é louco. Ó, o cara falou pra mim lá, pra Caraguá, pra andar de lancha. Orra, mano! Eu vou, hein! Eu vou...